Música Tela Campos do Estúdio Show Livre Enquanto ela toma uma aguinha e dá uma relaxada Vou chamar a participação especial De Mr. Rodrigo Carneiro, editor-chefe do showlivre.com Muito obrigado, muito obrigado Uma plateia te adora, né mesmo? Uma plateia que se manifesta, é importante Salve Sala Campos, grandiosa presença, grande banda E aí Carneiro, qual que é a sua dica de hoje? Enfim, meus amigos, eu trago aqui Int, EP de estreia da banda Colca, a novíssima banda Colca A história aqui é música pop com um teor levemente melancólico De extrema qualidade O endereço dos rapazes está aí na tela e vocês fiquem ligados Essa é a estreia, banda Colca, Int, tudo certo Obrigado, Carneiro Sempre uma grande dica Milhares de pessoas ovacionam o Carneiro A gente tem um desafio, né? Vamos soltar o VT aqui desse desafio Eu pensei que você fosse passar batido desse desafio Mas não vai passar não, Estela Vamos lá, solta o VT, hein? Olá Estela, tudo bom? Então, eu queria o desafio de hoje Eu queria relembrar os tempos de Lara Hanuska Que gostaria de ouvir você cantando Velvet Underground pra gente Esse é o desafio de hoje Grande Fabinho Trumber Fabinho Trumber do Ed Que esteve aqui a semana passada, né? Dá pra fazer isso? Ah, dá Dá Qual? Toca aquela lá Que gostaria de ouvir você cantando Mãe 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 Mãe